Bem-vindo ao canal Padawan Play Kim, fala com vocês, é o Padawan e galera é o seguinte, acabou de sair a skin do Capitão American Fortnite Mas antes de mostrar a skin, vou mostrar aqui a Epic Games, Fortnite lançou um teaser só pro lançamento da skin Vamos ver aqui, deixa eu sair aqui da tela e vou liberar pra vocês verem E aí, gostaram? Vamos lá ver as skins agora do jogo, vamos ver lá Muito bem, tá no jogo, vamos aqui pra loja de itens logo, vamos ver aqui as novidades Vejamos as novidades aqui, tem que puxar esse microfone mais pra cá Aê, continuamos aqui com o Fortnite pacote mandarina Tá aqui a skin, olha, nova skin de destaque, Capitão America, picareta incluso da série Marvel É bem bonita, né? Indegável, bem bonita mesmo, muito bem feita também Ela vem com acessório com escudo e vem com... Ah, que maneiro, tem o acessório das costas e picareta, ele serve pros dois, maneiro né? Muito interessante Dois mil V-Bucks, você pode também ter a grande saudação, vamos ver Ah, mas legal também Trezentos V-Bucks É maneiro, maneiro, gostei, gostei Chegou também o Professor Glopácio Cara, essa skin é bem maneiro, é muito loucácia também, mas é... Tava uns LEDs ali em volta do pescoço dele, o cara é muito loucão, cara Não sei quem é esse Professor Glopácio Oh, cadê? Ah, e o vídeo tem pras costas também, Jato Glopácio 1500 V-Bucks E tem... A série da série Glopácio, né? O Machado e o Gotejante É, bonito, eu achei interessante Tem a Glupentina, a versão feminina do... é o mesmo skin É maneiro também, bem, bem feita E tem um acessório pras costas, ah, maneiro, coração azul Cara, bem maneiro Temos outro traje também aqui, estrelado Cacilda, que roupa é essa? Muito esquisitona Um acessório pras costas, estrelinha dessa, que maneiro Gostei Não comparei pra mim não, mas gostei Traje dominadora do deserto Conhecida galera Uma nova ferramenta de coleta, sinapse biônica Um novo gesto, poder de astro, vamos ver Hum, hum, hum Com a skin da Lose Fruit fazendo é interessante Mas você coloca uma skin masculina ali e fica muito gay Muito gay mesmo O gesto é negativo Ah, esse é bem maneiro né Esse dá pra usar bastante no jogo A gente pede um troço e a gente não vai dar, isso é bem legal Olha pra esse daqui, esse gesto é bem maneiro E vamos equipar ele lá, negativo É, esse aqui é legal, esse aqui é legal Vale a pena Gesto Pugilista Aham Foi engraçado com a skin da Lose Fruit fazendo Legal, bem legal E aqui continuam as ofertas especiais Continuam no ar por algum tempo ainda Não sabemos até quando Então daqui a 21 horas Estaremos de volta Com mais novidades E a novidade de hoje É Capitão América Realmente Incrível Capitão América Eu gostei E você gostou? Se você gostou deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de compartilhar com os amigos E não esquece de me seguir nas redes sociais também Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo Eu fui Até o próximo vídeo